Você, como atriz, já teve recomendação para emagrecer? Alguém já te falou alguma coisa sobre isso na sua área, profissionalmente? Na verdade, quando eu tinha 30 quilos menos do que eu tenho hoje e que eu estava começando a batalhar para fazer televisão, eu ouvia, tinha pessoas que diziam para mim que, naquela época, eu já estava gorda para fazer televisão. Você está gorda para fazer televisão, tem que emagrecer. E aí, ironicamente, foi quando eu engordei, claro que não foi de propósito, quando eu engordei que as oportunidades começaram a surgir. Porque eu, magra, não era super magra, não sou uma mulher alta, não sou uma mulher loura, eu era normal, comum, digamos assim. Então, era difícil alguém olhar para mim e falar chama essa menina aí para fazer alguma coisa. Eu meio que passava batido. Quando eu engordei, acabou que eu entrei em um nicho específico de mercado, em que eu tenho menos concorrência, digamos assim, e uma concorrência menos desleal, porque a gente vai competir por talento. Não é porque quem é a que tem o corpo mais... Não é isso. E as coisas começaram a acontecer. Mas, durante muito tempo, eu boicotei essa minha tentativa de fazer televisão. Eu sempre sonhei com a televisão. Eu vim do teatro, não é, Mariana? Eu comecei a fazer teatro com nove anos de idade. E eu sempre falo que... Quem me pede conselho do que fazer, né? Fala, ah, eu quero muito ser atriz, o que eu faço? Eu vou fazer teatro. No teatro é que você vai descobrir se você quer ser atriz ou se você quer ser famosa, porque são coisas diferentes. Completamente diferentes. Hoje em dia, para você ficar famosa, você pode ficar famosa das formas mais esdrúxulas do mundo. Pode ser só no Instagram. Exatamente. Então, assim, vá fazer teatro. Então, era o que eu queria. Mas, desde muito nova, eu sonhava também com a televisão. E eu boicotei durante muito tempo essa coisa de tentar entrar, de fato, para a televisão, porque eu acreditava nisso. Eu acreditava que eu estava gorda ou que o meu dente estava torto. Tudo era um problema. E a gente é muito vítima de autoboicote o tempo inteiro. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque as pessoas ficam determinando qual é o nosso tamanho. Sabe o que eu acho muito legal? Quando eu assisto a filmes estrangeiros, e quando eu digo estrangeiros, eu estou dizendo não-americano. Filmes franceses, filmes espanhóis. Os atores têm dente torto, têm barba por fazer, o cabelo despenteado. As mulheres são normais. Têm o corpo normal, meio desconjuntado. São todos normais. Pessoas reais. Pessoas de verdade. Não é aquela coisa da pessoa estar dormindo e a corda maquiada, lindíssima, com o cabelo penteado. Cílios puxíssimos. Então, isso transmite também. Isso faz parte da composição do personagem. Transmite mais veracidade. Faz parte do trabalho do ator. Eu acho. O nosso corpo tem que estar a serviço do nosso trabalho. Eu acho que um ator que tem essa pretensão de estar bonito o tempo inteiro em cena, dificilmente ele vai conseguir ser um bom ator. Era legal a gente comentar uma coisa, porque a gente entrevistou no bloco passado o Fernando Rocha, que falou muito de questão de emagrecimento, de perder peso. Mas só para a gente não confundir as coisas, o Fernando aborda muito essa questão do ponto de vista da saúde. O importante é que a pessoa esteja saudável, que ela tenha hábitos saudáveis na vida dela. E a gente avaliar uma outra pessoa do ponto de vista simplesmente estético, aí é que está o problema. Cada um pode ser feliz do jeito que é. Tem muita gente magra que não está saudável. E, enfim, tem muita gente nova que não é saudável, tem muita gente velha que está saudável. Ou seja, a gente avaliar por esses fatores externos é que acaba causando um problema que não tem mais nada a ver. Eu falo que acredito num conceito de saúde integral, que é a soma da saúde física com a saúde mental e com a saúde emocional. Porque, às vezes, as pessoas têm aquele corpo que você espera socialmente, mas você não sabe a que preço a pessoa tem aquele corpo. O que ela está fazendo que você não está vendo para ter aquele corpo? O que ela está tomando? Que hábitos ela está tendo? Você teve algum momento em que deu esse clique, em que você se viu levantando essa bandeira? Teve um personagem que te ajudou? Teve um momento da sua vida que você falou, não, é assim. É, na verdade, é até legal esclarecer isso, porque muita gente olha para mim hoje e acha que eu fui gorda a vida inteira e que eu militei contra a ditadura da magreza a vida inteira. E não, eu sou uma vítima dessa ditadura. Eu, dos 18 aos 26 anos, eu tentava a todo custo me encaixar nesse padrão que os meus hormônios não permitiam mais que eu me encaixasse. Eu tomei todas as porcarias que você imaginar para eu agrecer. Fempramona. Fempramona, femproporex, butramina, aqueles que dizem que são naturais, todos, todos. Então, hoje, se eu me preocupo em falar e se eu falo com tanta propriedade sobre isso, é porque eu senti na pele essa emoção, entendeu? Então, eu tento falar para que as mulheres não violentem a própria mente e os próprios corpos como eu violentei um dia. Então, aí veio num processo, chegou uma hora que eu percebi que eu estava acabando... Ali, sim, eu estava acabando com a minha saúde, tomando um monte de remédio, bombardeando o meu corpo com remédio, fazendo assim com os meus hormônios e buscando uma coisa que eu falei, gente, é isso? A minha felicidade está nisso? Se você bota a sua expectativa de felicidade no seu corpo, a sua chance de se frustrar é enorme, porque, gente, é a parte mais perecível da gente. Mari, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode sair daqui, ser atropelado, entendeu? Uma vez eu estava na praia e eu fiquei arrasada. Tinha uma menina linda, 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 jogando frescobol com um fio dental, o corpo dela era impecável. Eu olhei e falei assim, amor, eu nunca mais vou ter aquele corpo. Claro, a menina tinha 18, eu tinha 40. Aí ele olhou bem para a minha cara e falou assim, ela também não. Tipo, quando ela tiver 40, ela também não vai ter esse corpo, porque ela tem os 18. Então, assim, o tempo passa. E aí ela também não, eu também não. É isso. Para de se comparar ou de se exigir ou de se cobrar. É muito bom isso. O nosso corpo carrega a nossa história, né? E a gente precisa respeitar mais. E foi daí que surgiu a ideia do Gordelícia. O Gordelícia. O Gordelícia é ótimo. Você está falando do canal ou você está falando do livro? Esse conceito Gordelícia é maravilhoso. Você está falando do canal no YouTube. Porque tem o livro Gordelícias, né? Que eu escrevi junto com a Fabiana Carla, a Cacau Protase e a Simone Gutierrez. E depois veio o canal. O canal veio, assim, eu sempre fui meio terapeuta dos meus amigos, desde muito cedo. Eu acho que eu fui terapeuta em outra encarnação, talvez. Respeito muito a profissão dos psicólogos e me considero outro ser humano depois da terapia. Mas eu sempre fui uma boa conselheira, sabe? Desde muito nova. E eu percebia que as coisas que eu falava, as coisas que eu postava nas minhas redes sociais, tinham um impacto muito transformador e muito positivo na vida das pessoas. Era muita gente que me escrevia dizendo poxa, depois que eu comecei a te ouvir, depois que eu comecei a te acompanhar, eu passei a ter uma relação tão melhor com o meu corpo, com a minha vida e tal. E aí eu pensei, por que não ampliar o alcance disso? Eu queria uma plataforma onde eu pudesse falar com mais fluidez sobre esses assuntos e que isso não sumisse em 24 horas, que isso ficasse lá para quem quiser acessar a qualquer momento. E eu queria muito sair desse lugar de atriz, o altar em que normalmente botam nós, pessoas públicas, pessoas famosas, como se fosse isso que você falou, que a pessoa acorda de cílios postiços, plena, maravilhosa, se achando a melhor pessoa do mundo, linda e com a autoestima inabalável. E eu quis sair desse lugar para falar, olha, gente, eu tenho um trabalho público, eu tenho menos privacidade do que vocês, mas, de resto, a gente é igual. A gente tem as mesmas dúvidas, os mesmos dilemas, as mesmas inseguranças. Eu quis compartilhar essas experiências para que as pessoas entendessem que elas não estavam sozinhas nas dores delas. Então, assim, tem dois anos e... Vai fazer dois anos e meio que eu estou com o canal. E é uma coisa que dá muito sentido para a minha vida hoje em dia. Muito mesmo. Porque eu acho que ter visibilidade é maravilhoso. Hoje eu estou numa posição muito privilegiada da carreira, um lugar que talvez eu nunca tenha imaginado chegar, de viver muito confortavelmente do meu trabalho, de poder escolher o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, que isso eu acho que é muito privilégio. A maioria das pessoas não tem esse direito. Tem que fazer o que está ao alcance, tem que pagar os boletos a qualquer preço. Hoje eu estou num lugar de poder escolher. Só que eu penso que não adianta nada eu ter a visibilidade que eu tenho hoje se não for para mudar o mundo de alguma maneira, se não for para tentar transformar a vida das pessoas de alguma maneira. Vender esmalte, vender tinta de cabelo, ganhar dinheiro com a foto no Instagram. É muito legal? É. Mas isso é que me faz ter tempo e energia para poder investir em outras coisas que não me dão dinheiro, mas que dão sentido para a minha vida. Isso é muito legal.